Atenção bregada, vai começar a turbulência Atenção passageiros com destino a putaria Segure-se na... E se hoje é FDC, o alfa do Mandela O alfa do Mandela E aí, Vitor Souza E aí, Vitor Souza Tenta em pé, trepa pra frente Tenta em pé, trepa pra trás Tenta em pé, trepa pra frente Eu quero sair, eu quero sair Então saque, saque, saque Não esquece, não esquece Depois que tu sai, cê também não contente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu E você aqui vai deixar É que você sabe que a minha vida É que eu tô sem tempo, tá pra adiantar Ai, 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 ai Tô querendo te amar Facilita Vem maldita Toma pica Tenta copiar Um dia você chega lá Tenta copiar Tenta copiar